E nos aeroportos, apesar do grande movimento, os terminais operam com pontualidade. Quem chega para curtir a Copa aqui no Brasil, conta ainda com o apoio de mais de 7 mil voluntários. Uniformizados da cabeça aos pés, assim se apresentam os participantes do programa Brasil Voluntário do Governo Federal. O objetivo é que no meio da multidão, eles sejam facilmente identificados por turistas que chegam à cidade-sede da Copa do Mundo. É o caso deste trio, que acaba de desembarcar em Brasília, vindo de Manaus, Amazonas. Tem um número de ônibus? Não, não. É qualquer um desse tipo do aeroporto. Sem remuneração alguma, o que sobra por aqui é boa vontade e o desejo de ajudar. Embora eles não tenham essa remuneração em dinheiro, tem uma compensação, que é a questão de se conhecer muitas pessoas, né? Conversarem com as pessoas, usarem bastante os idiomas, porque os voluntários que trabalham aqui no aeroporto sabem falar inglês, francês ou espanhol ou as três línguas. A estudante universitária Jéssica, moradora de Goiânia, se deslocou até Brasília para ser voluntária do evento. Fluente em inglês e com bom nível de conversação, também em mandarim, espanhol e francês. Jéssica já tem vários casos para contar. Tiveram alguns casos de colombianos também que queriam me dar uma gorjeta pelo trabalho e eu falava assim, não, é tudo de coração mesmo. Vocês não precisam pagar, esse tipo de trabalho é realmente para quem gosta. Os dois indianos, orientados em inglês sobre serviços oferecidos no Brasil, aprovaram a ajuda. Desde o início do Mundial, os voluntários trabalham em locais de grande circulação de pessoas, como aeroportos, espaços fanfest e próximas arenas. E eles formam um verdadeiro time. E aqui em um dos pontos mais próximos do Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, que os participantes do programa Brasil Voluntário se concentram para passar informações aos turistas que chegam de todas as partes do Brasil e do mundo. Estamos prontos aqui, já é a terceira nossa participação. Trabalhamos na Fanfest, trabalhamos terça-feira aqui no outro jogo que teve no Mané Garrincha e agora Brasil e Camarões.